Olá pessoal, meu nome é Nathanael, sou bolsista PCI do CNPq, trabalho no CTI Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer Campinas. Meu trabalho neste centro é dar apoio ao Laboratório Aberto de Energia Fotovoltaica e em algumas atividades em outros projetos. No projeto de desenvolvimento de biosensores, prestamos auxílio na etapa de frezagem da matriz base de biosensores, figura 1B. Foram também treinados alguns bolsistas na operação da frezadora, o Tomate S-103, figura 1A. No projeto de desenvolvimento de selagem de módulos solares de peruscovita, auxiliamos o bolsista na operação do protótipo de laminadora de células solares desenvolvido no laboratório. Na figura 2B mostra uma foto de um conjunto de pequenos módulos laminados e na figura 2A mostra a foto do equipamento utilizado. No projeto de desenvolvimento de biosensores só, colaboramos na etapa de frezagem dos moldes de teflon para microfluídica. Para isso, foi dado um treinamento ao bolsista na operação da prototipadora Protomate S-103 para que ele pudesse explorar os recursos 3D do equipamento para frezar os moldes de teflon para a obtenção dos dispositivos em PDMS para microfluídica. Nas figuras 3, 1B e C, é ilustrado resumidamente as etapas deste processo. Nas atividades de pesquisa, estou dando apoio ao projeto de desenvolvimento de concentradores solares luminescentes, LSC. Esses concentradores solares luminescentes são dispositivos que convertem a radiação solar em uma outra faixa de comprimento de onda mais adequado para a conversão de energia elétrica nas células solares. A luz solar incidente entra no módulo e incide-se sobre um material fotoluminescente que converte a luz em outro espectro e, dentro do módulo, essa radiação sofre reflexão interna total. E é até chegar à borda do módulo LSC, onde uma célula solar fotovoltaica recebe essa segunda emissão de luz que é convertida em energia elétrica. A figura 4 mostra o princípio básico de funcionamento de um LSC, como explicado acima. Na figura 4B, temos uma amostra deste tipo de material fotoluminescente, que pode ser um plástico, uma tinta, um filme laminado, etc., que são utilizados nesses módulos concentradores. O LSC fotovoltaico é uma opção para aplicação em fachadas e sistemas BIPV, Build Integrated Photovoltaicos, permitindo que as janelas dos edifícios sejam geradores de energia. Nas figuras abaixo, é mostrada algumas das aplicações destes módulos. Em janelas fotovoltaicas, é edifícios, figura 5A, e aplicações em estufas de crescimento, figura 5B, onde se utiliza uma parte da radiação secundária emitida pelo material fotoluminescente, com aspecto adequado para aquecimento de plantas, e a outra parte para a geração de energia elétrica. No projeto de desenvolvimento destes módulos, temos a cooperação da Universidade de Santa Catarina, que está desenvolvendo com o CTI os protocolos de síntese, e o carbão quantum dots, para a aplicação nesses contradores solares, LSC. Uma visão geral das etapas do processo de vantagem destes módulos concentradores, é mostrada na figura 6 abaixo. O material luminescente utilizado é aplicado em dois vidros, e em seguida é submetido a uma laminação térmica a vácuo, e em seguida é aplicado um conjunto de tiras solares nas laterais do bloco laminado. No slide é mostrada as etapas que utilizamos na nossa montagem laboratorial. Vamos descrever brevemente cada uma das etapas nos slides seguintes. Preparação dos vidros. Nessa etapa, vidros especiais ExtraClear, adquiridos por fornecedores especializados, são adquiridos na medida energizadas, são limpos e preparados para o processo. Esse vidro ExtraClear utilizado tem um baixo teor de ferro, o que o torna mais incolor e adequado para a nossa aplicação. Na figura 7a, é a foto do vidro ExtraClear, e na figura 7b, mostra os dois vidros, tipos de vidro, o ExtraClear e o vidro comum, mostrando as diferenças de coloração. Na etapa 2, é o corte das tiras solares. Nessa etapa, as células solares são cortadas em tiras estreitas, utilizando nosso fotótipo de equipamento de corte com disco diamantado. Na figura 8a, é mostrada a célula cortada. Na figura 8b, é mostrado imagens da cortadora de células solares com disco diamantado, desenvolvido no CT. Nessa etapa, a soldagem de busbar as células cortadas. Nessa etapa, são soldadas as fitas de cobre estranhadas sobre as trilhas de prata, os busbar, em ambos os lados das células solares cortadas. 4. Processo de denominação das tiras solares. Nessa etapa, o conjunto de células solares com terminais soldados são laminados na laminadora térmica vácuo, montado no laboratório, a partir de uma adaptação de uma laminadora dragial desativada. A figura 10b, mostra as células laminadas, o conjunto de células laminadas, e a figura 10b, o equipamento da nossa laminadora. A aplicação do material fotoluminiscente entre os vírus. Nesta fase, o material fotoluminiscente é aplicado entre os dois vírus, como mostra as etapas listadas na figura 14a. O material nitro do vidro, na figura 14a, nós vemos o material no hipocláfito 14b, desculpe, no hipocláfito 14b, mostra o material luminescente sendo excitado com uma luz octalivoleta. Laminação do módulo LSC. Nesta etapa, o material luminescente é eliminado entre os dois vírus, utilizando a protetipadora de laminação a vácuo, construída pelo nosso laboratório. 7. Aplicação de células solares nacionais dos módulos. 8. Terminada a laminação do bloco LSC, o conjunto de tiras solares, de células solares, já interconectadas, com as interconecações elétricas pontas, são colocadas nos apoios das bordas das molduras, na borda da moldura estrutural, e em seguida, o bloco LSC é inserido no centro da moldura, como ilustra a figura 13. 9. Aplicação da moldura. Nesta etapa, é finalizado as ligações elétricas do módulo, com a aplicação da moldura frontal. A abertura da moldura frontal e traseira, pode ter dimensões variáveis, para utilizar a eficiência do concentrador. 10. Caracterização do módulo. O módulo LSC completo, a ser caracterizado, fixado na estrutura apropriada, para ser submetido às caracterizações iniciais sobre o solar natural. Na figura 14A, é mostrado o módulo preso no suporte. Na figura 14B, é mostrada uma curva característica desse módulo, uma curva preliminar, uma curva característica preliminar desse módulo. Muito obrigado.